Oi BR4, as preferenciais de OISA e Oi BRC, as ADR de OISA negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. Bem-vindos amigos ao nosso primeiro vídeo do feriadão de 7 de setembro sobre Oi BR4 e sobre Oi BRC. Meu nome é Roberto Fernandes, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, peço que se inscreva no canal porque aqui falamos de Bolsa de Valores e de estratégias para swing trade. Semanalmente postamos vídeos sobre Oi SA, meus amigos, e por falar em Oi SA, foi só alegria essa semana aqui, hein? Vejam só que Oi BR4 fechou a R$2,85 com uma alta na semana de 20,7%. 20,7% em uma semana, meus amigos do milhão. Sensacional, não é mesmo? Oi BRC, a alta observada na semana foi de 9,3%, fechou na Bolsa de Valores de Nova York a R$1,65. Então o feriadão está sendo ótimo para os investidores de swing trade de Oi SA. Qual o objetivo desse vídeo aqui, meus amigos? Primeiramente, retomar as estratégias técnicas para operações de swing trade em Oi BR4 e Oi BRC e dar uma reforçada, assim, na teoria dos indicadores. Muita gente perguntando sobre os indicadores que nós utilizamos aqui nos vídeos do canal Milhão. Então esse vídeo aqui está bastante interessante, fica até o fim dele que vai valer a pena, ok? Bora para o vídeo, meus amigos do milhão. Bora faturar, meus amigos. Saudações, meus amigos investidores de Oi BR4 e Oi BRC. Primeiro vídeo deste feriadão de 7 de setembro no canal Milhão. Vamos começar a nossa análise técnica das ações preferenciais de Oi SA. E chamando a atenção para vocês, que belo movimento durante esta semana aqui. Uma valorização de 20,7%. Quem é investidor de Oi BR4 e está no swing trade seguramente está muito feliz. Oi BR4 fez a alegria de muitos investidores, então, neste feriado, hein? E durante a semana, é claro, isso proporciona uma melhor qualidade de vida a todos. Eu tenho certeza disso, que isso te motiva. Quando suas ações faturam, você se motiva. Eu tenho certeza disso, que muda o astral do feriado. É ou não é, moçada? É claro que sim, né? Bom, vamos falar, então, é claro, de Oi BR4, que estava sendo negociada até a semana passada, neste retângulo que nós desenhamos na cor azul, que ia de R$ 2,09 até R$ 2,61, e que foi rompido para cima com um pivô de alto, é claro que sim. Então, o que nós esperamos a partir dessa semana aqui, com relação a possibilidades de movimentação de preço em Oi BR4? Bom, amigos, quando um retângulo é rompido para cima ou para baixo, sua amplitude é replicada a partir do pivô. Então, eu desenhei aqui a replicação desta amplitude, que vai jogar agora o preço de Oi BR4 num alvo técnico novo. Então, tem novidades agora? Com certeza tem, amigos. Novo alvo técnico de Oi BR4 a partir de terça-feira, então, que é amanhã, R$ 3,13. Anotem aí, R$ 3,13. E na sequência, aqui em cima, eu também desenhei uma outra resistência, que também é o nosso segundo alvo técnico para Oi BR4, na casa de R$ 3,40. Vejam vocês que agora possibilidades estratégicas para as próximas semanas. Tem que esperar um pouco agora, amigos, porque o preço fechou bem no meio do retângulo, do novo retângulo entre a linha azul e a linha laranja, ou seja, entre R$ 2,61 e R$ 3,13. A questão agora é a seguinte. Ou começar a pensar em operar comprando aqui na linha azul e vendendo na linha laranja, ou operar no rompimento da linha laranja, que seria um novo pivô de alta, se o movimento for de ascensão de fato, ok? Por quê? Agora o Oi BR4 tem duas opções. Ou subir o preço, subir e subir, atingindo as resistências, ou descansar lateralmente num novo retângulo para depois voltar o movimento de subida, ok? Então tem que se esperar, mas pelo menos aqui vocês têm algumas possibilidades de diretrizes para os próximos investimentos em swing trade. Lembrando que o canal Milhão é um canal puramente de swing trade, ok? Nós entramos e saímos das operações na Bolsa de Valores, no mercado à vista, dentro da semana, dentro de semanas ou dentro de poucos meses. Vamos então começar a nossa análise técnica, então, em Oi BR4, sem perder tempo, analisando o volume. Vejam só que quarta, quinta e sexta da semana passada chamou a atenção o volume de negociação de Oi BR4 que ultrapassou a média móvel exponencial de 20 períodos que nós traçamos aqui no indicador. Essa linha preta aqui, percebam que quando o número de ações negociadas ultrapassa a média móvel referencial, quer dizer que as possibilidades de subida de preços de Oi BR4 são maiores do que ele decida. Por quê? De acordo com uma das teorias de Down, o volume de negociação sustenta o quê, amigos? A tendência de preços, exatamente. Vamos agora para OBV On Balance Volume em Oi BR4. Coisa linda o movimento de OBV On Balance Volume em Oi BR4 apontado para cima. Show de bola, então vamos para Momentum agora. Vocês aí em casa devem estar se perguntando por que eu analiso esses cinco indicadores e por que eu adoto uma sequência de análise. Vou responder para vocês, meus amigos, porque depois de 12 anos na Bolsa de Valores brasileira, eu percebi que, de fato, os maiores e melhores indicadores na análise técnica, na minha opinião, são esses cinco. Esta é uma primeira resposta. E a segunda resposta, por que essa ordem? Por que através do OBV eu analiso o momento que o papel está vivendo na Bolsa de Valores? E os indicadores subsequentes eu utilizo para posicionamento de entrada e saída de papéis no Swing Trade. Então, este é o objetivo dessa sequência que nós não perdemos. Prestem atenção em todos os nossos vídeos. Sempre a mesma sequência, que é uma sequência validada por ferramentas estatísticas. E já vem de muitos anos que nós estamos aplicando o nosso tempo, desenvolvendo ferramentas estatísticas e validando ferramentas estatísticas para operação em Bolsa de Valores. E, claro, que pegamos as mais rentáveis. E é por isso que compartilhamos com vocês, amigos. Vejam só que, a partir de agora, a gente vai analisar o momento. O momento, ele diz o quê? Quando ele cruza de baixo para cima a linha do zero, ele indica o quê? Ele indica uma compra, amigos. Compra no papel. E nós apenas nos desfazemos de operações de compra quando ele cruza de cima para baixo o nível de zero. Também adotamos este indicador aqui para indicar tendências, para verificação de tendências. Querem um exemplo? Vejam isso aqui. A tendência aqui é do quê? É de alta. Vejam só. Fundos ascendentes. Esse tipo de análise, então, serve como uma confirmação dos indicadores anteriores e da análise gráfica e também serve para eventuais posicionamentos em OIBR4. Vamos agora em IFR, índice de força relativa. IFR na tela do site investing.com em OIBR4. Percebam vocês que está indicando força compradora no papel no nível de 68,7. Sensacional, então. O papel indo para a região de sobrecompra. Não há nenhum problema com isso. Deixa ele lá em cima. Quanto mais ele ficar lá em cima, mais a gente vai faturar com o OIBR4. Preocupe-se apenas quando esta linha aqui voltar, retornar e cruzar de cima para baixo ao limiar de 70 do indicador, hein? Aí é hora de dizer tchau no swing trade para OIBR4, meus amigos. Vamos agora para a MACD. Sensacional também a movimentação de MACD em OIBR4. Percebam vocês que quem entrou por ele, entrou nesse candle verde aqui, bem no meio do range aqui, né? Bem no meio do retângulo de cor azul, está dentro da operação. Sensacional, então. E só vai sair da operação quando esse histograma aqui começar a reduzir as suas colunas, ok? E tem uma outra forma de operação com o MACD que muitos investidores utilizam também. Muitos investidores optam por operar com o MACD quando ele cruza de baixo para cima a linha de zero, que é essa linha base dele aqui. Sempre operamos com o histograma aqui no canal Milhão, ok? Apesar de existir outros tipos de investidores, outras classes de investidores que utilizam as suas linhas. Vamos agora para o estocástico para depois analisarmos as ADR de OISA na Bolsa de Valores de Nova York. OIBR6, estamos falando de OIBR6, amigos. Na tela estocástico em OIBR4. E percebam vocês que a linha vermelha do estocástico foi que foi para cima, entrou na região de sobrecompra sem problema algum. Deixa lá em cima ela atender a região de 100%, que seria ideal, tá? Mas preocupem-se quando esta linha vermelha cruzar de cima para baixo o limiar de 80% desse indicador, que será uma indicação de venda do indicador em OIBR4. Então prestem atenção que estamos analisando as preferenciais de OISA. E vamos agora para a OIBR6, as ADR de OISA negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, que também serve para balizamento de movimentação de preços aqui no Brasil, com certeza sim. Lembro vocês, meus amigos, que OIBR6, na semana passada, até a semana passada, vamos dizer assim, ela estava sendo negociada num range de 19,4%, um retângulo onde nós havíamos sugerido operações de compra aqui na linha inferior azul e de venda na região da linha superior azul. O que aconteceu, amigos? Em apenas uma semana, o movimento de preços rompeu a linha superior do retângulo e já replicou no alvo técnico de 1 dólar e 79 centos. Vejam só que já pôs dinheiro no bolso dos investidores de swing trade em OIBRC na NISE, na Bolsa de Valores de Nova York. Lembrando vocês que existe um outro alvo técnico nesse papel, na casa de 2 dólares e 9 centos, que é aqui em cima, ok? Sensacional a movimentação, então, de OIBRC. Deixa eu dar até um zoom aqui para mostrar para vocês que houve um grande acúmulo de volume no papel aqui na quarta-feira passada e os níveis de volume de negociação de OIBRC na Bolsa de Valores de Nova York têm atingido já alguns dias a média móvel exponencial de 20 períodos que nós traçamos aqui no indicador. Aconteceu na terça, na quarta e na sexta. Isso é muito bom. Bom, vamos agora, meus amigos, analisar os indicadores no passo a passo, novamente, indo para a OBV On Balance Volume. OBV, nesse momento, aponta para baixo, ok? Fruto desse 2G que apareceu aqui, que é um candle de indefinição, bem no meio do novo retângulo, entre 1 dólar e 55 centos e 1 dólar e 79 centos, começou a apontar para baixo, mas no swing trade médio, ele ainda apresenta uma tendência de alta, ok? Agora, pensem vocês, um 2G no meio de um retângulo, comecem a prestar atenção, ok? Porque quem entrou pela estratégia de swing trade em OIBRC, comprou aqui e já se desfez do papel aqui em cima quando ele bateu no alvo, ok? Agora, a questão é aguardar mais um pouco, porque esse retângulo aqui representa uma lucratividade de 19,4%, amigos. Prestem atenção que não é pouco dinheiro que está na mesa, não, hein? É 19,4%. É melhor entrar sempre embasado na teoria técnica, nos indicadores, e após o rompimento desse retângulo na cor azul, entrar comprando na linha azul e vendendo na linha laranja, ok? E se tiver alguma novidade durante essa semana aqui, nós vamos postar um novo vídeo de estratégia em OIBRC, as ADR de OISA negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque, ok? Atenção, então, com o ABV, vamos para Momentum. Muitos investidores de swing trade se desfizeram de suas operações aqui na linha laranja. Vejam vocês que o indicador aponta para baixo e a indicação dele é que não se abra novas ordens de compra quando o mesmo estiver direcionado para baixo. Prestem atenção, então, para não colocarem ordens de compra equivocadas através desse indicador Momentum, hein? E é claro que abram os ouvidos de vocês, amigos investidores brasileiros ou fora do Brasil. Operem sempre com Stop Loss, hein? A educação do Canal Milhão é operar com Stop Loss. Escolha Stop Loss fixo, de repente, de 2,5%, ou escolha Stop Loss móvel ou um centavo abaixo da mínima do candle anterior, mas não aceitem operar qualquer papel neste ano adverso, neste ano diferente que estamos vivendo, que é o 2020, ok? Essa é a dica de ouro desse vídeo aqui, meus amigos. E olhando para esse gráfico aqui, pensando no Stop, né? E também pensando em teoria de Dow, vejam que fundo, topo, fundo, topo, fundo de novo, hein? Engatou, então, teoria de Dow para cima, o IBRC, meus amigos do milhão, que bom, hein? Vamos agora para IFR, índice de força relativa. IFR é um indicador neutro em o IBRC, Mas ele serve, contudo, para indicar que existe força de compra nesse papel aqui. Interessante, então, apostando no viés de alta, então, na casa de 62,6% do indicador aqui. Mas está neutro, hein, amigos? Indicador neutro em o IBRC. Vamos agora finalizando com MACD e, na sequência, é claro que estocástico. Tenho na tela MACD que não nos abre oportunidades de novas ordens de compra em o IBRC. Vejam que as colunas estão praticamente no mesmo nível aqui. Então, é bom aguardar novos sinais de compra para quem curte operar pelo MACD, ok? Nós, aqui no Canal Milhão, sempre observamos o histograma MACD. E, neste momento, ele não nos indica um novo sinal de compra em o IBRC, as ADR de OISA. Vamos fechando o vídeo de hoje, então, de o IBR4 e o IBRC com ele. Claro que sim, estocástico na tela. Muito jóia este oscilador, hein, amigos? Percebam vocês que ele indicou o sinal de compra quando sua linha vermelha cruzou de baixo para cima o nível de 20 do indicador. E quem entrou por ele entrou na base de 1,30 dólares em o IBRC. Vejam que agora a linha vermelha começa a querer cruzar de cima para baixo o limiar de 80 na casa de 1,65 dólares. Que faturamento nota 10, hein? E agora, vamos vender, amigos? É claro que não. Vamos observar. Para isso, eu vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês o seguinte. Será que ele vai romper de cima para baixo o limiar de 80 do indicador? Se ele romper, é sinal de venda em o IBRC. Prestem atenção, amigos. Se ele replicar para cima, faturem com o IBRC, meus amigos do Canal Milhão. Muito obrigado por estarem novamente conosco aqui nesse vídeo de feriadão necessário e importante de o IBR4 e o IBRC. As preferenciais de OISA e as ADR de OISA negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. E se você curtiu o vídeo, mande seu comentário. Até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau.